Olá, primeiro ano! A aula de agora é Geografia e nós vamos dar início à análise e na avaliação que nós realizamos na semana passada. Hoje é quarta-feira, 15 de julho, tá bom? Vou começar. Número 1, observe a imagem abaixo e analise as frases. Eu deixei disponibilizado três frases, a frase 1, 2 e a 3. Vamos lá. Cada frase você teria que saber qual frase estava correta. Vamos lá. É correto afirmar que... Número 1, o sistema solar é um conjunto formado por dezenas de astros que giram ao redor de uma estrela. O Sol, 2. A Via Láctea, nossa galáxia, é também conhecida como Caminho do Leite, 1, 3. O sistema solar é formado por oito planetas e seus satélites. Quais serão as respostas que estavam corretas? Nós temos lá as opções 1 e 3, 1, 2 e 3 e 1 e 2. Gente, a nossa Via Láctea, ela é a nossa galáxia, mas ela não é conhecida como Caminho do Leite, bom? O sistema solar é um conjunto formado por dezenas de astros, sim, que giram ao redor de uma estrela, o Sol, que também temos os nossos oito planetas e os seus satélites, tá certo? Então, as respostas corretas eram A1 e A3, tá bom? Nós tínhamos lá, 2. Qual planeta é mais próximo do Sol? Se vocês pudessem observando na atividade 1, nós tínhamos lá o sistema solar todo organizado direitinho, certo? Cada planeta no seu local, certo? E tínhamos lá bem o peixão do Sol, um planeta bem pequeno e o nome dele era Mercúrio, muito bem. Não era Terra, nem o Saturno, nem Marte, é Mercúrio, ok? 3. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa que indica as condições atmosféricas do tempo. Nós trabalhamos, né, em geografia sobre o símbolo, certo? De cada tempo, de cada forma, de cada previsão do tempo, ok? E nós tínhamos lá, deixei disponível para você um Sol com uma nuvem. Então, o símbolo era representado por céu claro, nublado, neve ou encoberto. A resposta correta era nublado, tá bom? Número 4. Sabemos que, enquanto uma das partes do planeta é iluminada pelo Sol, a outra parte permanece à sombra. Tia Jack deu várias aulas e dentre elas eu trabalhei em uma específica para rotação, translação, dia e noite. Lembram-se? Pois é, acho que tivemos duas aulas, acredito, mais específicas trabalhando sobre rotação e translação. Vamos lá. Isso ocorre por conta de qual movimento? Movimento de rotação. Número 5. Quando chega o fim do ano, dia 31 de dezembro, comemoramos o início de um novo ano. Esperamos 365 dias para uma comemoração. Este é o tempo em que a Terra demora para completar a volta em torno do Sol. A volta completa da Terra em torno do Sol chama-se translação. Muito bem. Seis. As condições do tempo influenciam nas atividades diárias das pessoas. Por isso, é importante verificar a previsão do tempo antes de sair. Marque a alternativa que relata os cuidados que devemos ter com a nossa pele em dias ensolarados. O dia está muito quente, então eu vou sair como? Vamos lá. Sair de casa entre as 10 e as 4 horas. Será que é o correto? Não. Nós devemos evitar sair de casa entre as 10 e as 4 horas por conta dos efeitos que o Sol traz e que agridem a pele. Se vão sair, sair de forma agasalhada, pegando um pouco o Sol, passando protetor e preferindo mais os ambientes que tenham a sombra. Ficar o máximo possível exposto ao Sol. Não pode. Isso agride também a pele, pode trazer graves doenças. Não beber água. É o correto? Não. Não é o correto. O correto é estar sempre bebendo muita água. Ok? Então, a alternativa correta é usar protetor solar, se hidratar e usar roupas apropriadas. Certo, primeiro ano? Essa foi a análise, também como correção da avaliação de geografia. Bom, beijo meus amores e até a próxima aula. Tchau.